Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala o Júnior Renda Direta e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Chegou o grande dia! Tixi Multitrade Capital está 100% liberado! E é isso aí, gente. Olha, as vagas são poucas, né? São 100 vagas apenas, mas calma! Por isso que eu pedi esse vídeo pra você. Sabe o que você vai fazer? O link tá na descrição desse vídeo, mas pra você adquirir realmente o Tixi Multitrade Capital, você tem que falar comigo no meu WhatsApp. Isso, que é o DDD21-9-7343-1512. Isso mesmo, você vai colocar o seu nome completo e o seu e-mail. Por quê? Porque eu vou disponibilizar pra você essa ferramenta incrível. Você vai começar hoje operar no mercado financeiro. Isso, 100% automatizado. Isso mesmo, com a nossa inteligência artificial, 98% de assertividade. E é isso aí. E você que tava esperando aí sobre a Tixi Multitrade Capital, chegou o grande dia! Basta você me adicionar nesse WhatsApp que tá aqui, isso, e me chama e fala Júnior Renda Direta, eu quero adquirir o Tixi Multitrade Capital. Pega aí o meu nome completo e o meu e-mail. Pronto! É só isso que você tem que fazer. Tá ok? E você vai sim também desfrutar dessa ferramenta incrível e vai ganhar dinheiro dormindo, gente! Eu tô muito feliz, tá ok? De lançar esse produto incrível. Eu e meus sócios, a gente tá muito feliz. Tamo junto! Tixi Multitrade Capital! Você vai ganhar dinheiro também dormindo. Tamo junto! Tixi Multitrade Capital!